Festival Nordestino de Quirinópolis, exaltando a grandeza desse povo querido do Nordeste. Ao meu lado está aqui o grande maestro, Gereci Honorato. Fala um pouquinho da Orquestra de Violeiros de Quirinópolis. Então, a nossa orquestra, Orquestra de Violeiros, Amigos para Sempre. A gente está aí na luta já há bastante tempo, há quase três anos. Já é o segundo ano que a gente toca aqui no Festival Nordestino. E para a gente é um prazer. E nós temos o objetivo de levar, de perpetuar, de mostrar a nossa música sertaneja, a nossa música raiz. E é isso que a gente tem feito. Como é que tem sido o apoio da Prefeitura Municipal? O apoio é integral, ele é irrestrito. A gente, sempre que precisa, é apoiado. A gente tem apoio e sempre que a gente precisa, estamos sendo atendidos. É só agradecimento, é só agradecimento a Deus, a população, as autoridades, aos voluntários, aos barraqueiros, a todos que tiveram, que participaram da festa, que só trouxeram alegria, trouxeram grandeza para a nossa cidade. Isso é muito bom.